Uma vez, Krishna e seus amigos saíram cedo de casa para pastorear as vacas sem tomar o café da manhã e ficaram com muita fome. Krishna enviou algum dos meninos para a casa de um vizinho sacerdote, onde havia comida preparada para as cerimônias védicas. Eles pediram um pouco de comida, mas os brahmanas mandaram os meninos embora sem mesmo falar com eles. Então, eles voltaram e contaram para Krishna. E Krishna disse, não importa, voltem e peçam alguma comida às esposas daqueles brahmanas, para Balarama e para mim. Elas são grandes devotas e estão sempre pensando em nós. Eu tenho certeza elas irão nos dar o tanto quanto quiserem. Os meninos voltaram novamente e disseram, queridas mães, o Sr. Krishna e Balarama estão aqui perto com suas vacas. Por favor, nos dê algo para comer. Estamos com muita fome. Ao ouvir isso dos vaquerinhos, as esposas dos brahmanas rapidamente encheram muitos potes e cestas com todos os tipos de coisas boas e gostosas para comer. Elas perguntaram aos seus maridos e as pessoas mais idosas se poderiam dar aquela comida para as crianças. E eles disseram que eram só crianças e não deveria dar atenção para eles. Na verdade, eles proibiram elas que fizessem qualquer coisa para aquelas crianças por considerarem Krishna um menino comum. Elas desobedeceram e deram aos meninos muitas cestas de alimentos. Os meninos levaram todo aquele grande banquete de volta para Krishna, seu amigo mais adorável, e sentaram-se junto para comer o quanto quisessem. As esposas dos brahmanas queriam sentar-se junto para comer e ao mesmo tempo queriam voltar a seus afazeres. Seus maridos e pais lhe disseram para não ir. Mas elas foram para a floresta de qualquer maneira, onde viram Krishna e Balarama com suas vacas e amigos. Krishna vestia uma roupa que brilhava como se fosse ouro. Ele tinha uma bela guirlanda de flores e uma pena de pavão em seu cabelo. Havia uma flor de lótus na sua mão. E também ele era decorado com símbolos auspiciosos da argila que era encontrada em Vrindavana. Ele parecia exatamente um belo dançarino. Devido ao grande amor que elas sentiam por aquele menino Krishna, de repente elas viram com seus próprios olhos Krishna se manifestar com uma suprema personalidade adorada por todos. Deus. Os olhos delas marejavam de tanta felicidade. Com o simples ato de dar comida para as crianças, elas puderam ver Deus pessoalmente. Todos que estavam ali, colocaram seus braços em volta de Krishna, porque realmente o amavam muito. Krishna deu boas-vindas e agradeceu por todo aquele alimento. E ele disse, Minhas queridas esposas de brâmanas, por favor, deixe-me saber o que posso fazer por vocês. Porque todas vocês são minhas devotas e todos ficaram felizes com vocês. Obrigado por suas maravilhosas cestas de comida. Caso queiram, podem retornar às suas casas. As senhoras voltaram para suas casas e sentaram-se com seus maridos na cerimônia ali. Esses brâmanas estavam pensando em como cometer um grande erro em não dar comida para Krishna e Balarama. E todos seus amigos, quando eles vieram, eles diziam, Todos os nossos sacrifícios são realmente para agradar o Senhor Supremo. Porque Krishna apareceu como uma criança pequena na dinastia Yado. Nem nós mesmos entendíamos que ele é a pessoa suprema. Mas estamos muito, muito orgulhosos de nossas esposas, Que são devotas puras desse belo Senhor. Portanto, vamos oferecer nossas orações aos pés de lotos de Krishna e pedir-lhe que nos perdoe.